Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gê Pereira, professora de artesanato e hoje vamos aprender algo bem bacana. Parece bem complicado também, mas é simples. Vamos confeccionar essa necessaire usando a técnica da costura francesa. Gente, olha que mimo, olha que bonitinho. Vamos colocar a asinha, a abinha, isso mesmo, de cada lado para na hora de puxar o zíper. E fica bem linda, bem bonitinha mesmo, gente. Toda forradinha com manta e sem precisar fazer costura interna. Então, Gê, deixa de blá 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 e vamos começar. Então, deixa eu me posicionar aqui para cortar ao meio. É um quadrado, tá gente? Então, você vai cortar esse quadrado aqui no meio para fazer a costura. borda, ó, vou cortá-lo, fiz, dobrei e vinquei. Então, acerto aqui a minha régua para petiwork na borda e já cortei. Então, a emenda desse tecido para que quando eu ou a minha cliente vire a minha necessaire, ela fique na mesma posição, certo? Então, a emenda tem que ser aqui, ó, no lado de baixo da estampa. Então, eu faço estampa com estampa, cabeça para baixo, uma para a outra. Segurando as duas perninhas de linha aqui atrás do meu dedo, começo a minha costura. Faço o retrocesso, posso aumentar a velocidade. Agora, eu já posso passar a medida do meu retângulo, que eu já fiz a minha emenda, do meu retângulo não, do meu quadrado, certo? Eu tenho 25 por 25 de centímetros, é bem pequeno mesmo. A nossa, né, a nossa box, ela é a mini. Eu tenho aqui o meu tecido do forro, já cortado, 25 por 25 de centímetro, tá anotadinho aqui. E aqui a minha manta, gente, eu vou dar uma dica bem bacana para você. Mais uma, tá? Anote aí. Eu não vou ficar usando sempre o meu cortador circular, porque a manta, ela faz com que, vai, faz, perdeu o corte rapidamente do meu, da minha lâmina. Então, eu deixo sempre aqui no meu ateliê, essa tesoura com o cabo de uma cor bem diferente, que eu não uso para cortar tecido, que eu uso somente para cortar manta. Então, a manta, eu vou cortá-la com a tesoura separada, 25 por 25 de centímetro. Tudo cortadinho e venho aqui com a minha aba para ajudar a abrir a minha necessaire. Então, eu tenho aqui 4 centímetros por 12 centímetros. Viro aqui, ó, frente com frente, vou para a minha máquina com você e passo a costura aqui para depois desvirar essa abinha e cortar esse trabalho, esse tecido ao meio para transformá-la em duas. Antes de ir para a máquina com você, vamos fazer a posição aqui do nosso zíper, tá? Eu tenho aqui o meu cursor, eu não vou fazer extensão e não vou fazer também o que? O acabamento no zíper. Ele fica, digamos que, do jeito cru, né? Sem alterações. Esse meu zíper é bem menor que o nosso trabalho. Eu tenho 25 de centímetro de tecido, mas de zíper eu tenho apenas 23 centímetros. Então, eu vou posicioná-lo aqui, ó. Cursou, beijando a frente do tecido, a estampa do tecido. Venho com a minha... A outra parte, coloco aqui. Isso aqui, gente, tem que passar melhor no ferro, tá? Não faça isso que eu tô fazendo, não. Então, agora eu tenho forro, tecido externo e a minha manta aqui atrás. Cheguei aqui na minha máquina, posiciono, trago a minha agulha mais para a borda. Isso aqui é a abinha, né? Primeiro. Vou fazer essa costura até o finalzinho, terminando e começando com o retrocesso bem retrocessado. Agora, eu vou costurar a parte do meu zíper, né? A primeira parte. Então, para isso, gente, eu preciso trocar a minha sapatilha. E essa sapatilha acompanha a sua máquina. Quando você compra uma máquina, ela já vem aí na sua máquina. Primeiro, eu vou posicioná-la aqui, posicionei, puxo as duas pontas de linha lá para trás, posiciono o meu tecido, vejo a margem, o encaixe aqui da sapatilha com o zíper, a margem de costura. Começo segurando as duas pontinhas, retrocesso bem retrocessado e vou até o final. Então, eu fiz a costura, vou desvirar essa parte. Vou arrumar tudo isso aqui, gente, lá no meu ferro e vou fazer aqui com você a costura de acabamento. Rebatei essa costura aqui. Então, ó, fiz a minha costura de acabamento. Agora, eu venho aqui com tecido externo e manta e jogo aqui em cima do meu zíper, bem na borda. Borda do tecido com borda do meu zíper. Aí, eu faço a viradinha, amiga, como é a viradinha, ó. Vira, 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 virou. Um, dois, três. Vira, 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 virou. É legal que a gente faça uma brincadeirinha de vez em quando que vai gravando aí na sua memória. Ah, como é que a gente fala que fazemos a viradinha, ó. Depois da viradinha, eu trago essa parte pra cá. Então, eu vou alfinetar e vou levar você comigo na máquina para passar essa costura aqui. Então, já estou com o meu trabalho aqui na minha máquina, ó, virado como viramos já. Vou começar a minha costura, retrocesso, bem retrocessado. E vou até aqui o finalzinho. Com muito cuidado quando o cursor for passar aqui. A minha agulha fica vincada. Levanto aqui só o pé da máquina sem mudar a posição da minha agulha. Trago o meu cursor pra cá. Bem fácil, bem rápido. Trouxe o meu cursor e vou até aqui. Ó, gente, o trabalho tá nesse ponto. Vou desvirar aqui pra fazer a costura de rebater de acabamento nessa outra lateral. Como fizemos já na primeira. Arruma a minha peça aqui para fazer a costura de acabamento de rebater. Fiz minha costura de acabamento, né? Nos dois lados do zíper. Tô com a minha necessaire aqui dobrada porque eu vou precisar encontrar o meio. Então, quando eu encontro o meio aqui, ó, eu faço esse piquezinho aqui. Ele é bem importante, tá, gente? Não deixem de fazer, não. Aliás, talvez até não precisasse porque temos aqui a costura que foi feita ao meio para encontrar. Então, depois que eu faço aqui o meu pique, se por acaso eu não tiver feito essa costura que já fizemos anteriormente, eu vou encontrar aqui o zíper zíper nesse meio, nesse pique. Zíper, zíper com pique, certo? Coloco dois alfinetes. Aqui eu vou fazer uma marcação para cortar somente agora a caixinha de leite. Caixinha de leite de quatro centímetros. Um quadradinho com quatro centímetros. Estou bem posicionada aqui. Então, aqui a minha base de corte, ela é em polegadas. Então, é aqui quatro centímetros e aqui. Gente, é uma bem pequena mesmo essa nossa necessaire. Então, eu vou cortar dos quatro lados. Vou fazer a marcação e depois eu corto. quatro centímetros, quatro, quatro e quatro. Já estou aqui com a minha necessaire toda cortada. A caixinha de leite, tá, gente? Com a caixinha de leite, ó, que ela tá dobrada assim, você pode fazer a aba para fazer o puxa-puxa, né, da sua necessaire. Mas eu já tinha confeccionado antes com você. Aí desvirei aqui, ó. Posso passar minha costura paralela nas laterais. E corto aqui porque eu vou precisar de duas. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo isso aqui. Eu já cortei. Deixa eu ver se tá aparecendo bem pra você. Meu alfinete continua aqui. E eu vou fazer uma costura bem próximo essa minha borda. A primeira costura vai ser aqui. Vou posicionar para fazer a minha costura. Sempre lembrando, gente, do retrocesso, tá? Depois que eu faço a minha costura, eu vou cortar bem próximo a minha costura. O mais próximo possível, mas de maneira que fique bem segura, tá, gente? Então, você cortou. Aí você, é nesse exato momento que você vai colocar a sua abinha. Então, você dobra aqui a sua aba, posiciona bem aqui, certo? Podia ter colocado antes, mas eu tô explicando aqui pra você de um jeito bem detalhado mesmo. Passa a sua costura aqui e corte toda essa sobrinha aqui, ó. De linha, de tudo. Abinha costurada. Lembra como é o nome da nossa costura? É a costura francesa. Então, você fez a na parte externa. Dobra aqui, ó. Entra aqui para dentro. Bem direitinho. Deixa eu desvirar tudo aqui pra ficar melhor pra mim. Cuidado com a abinha. A abinha vai ficar aqui na parte externa, certo? Aí você vem e passa uma costurinha aqui. Fechando tudo. Pela parte de dentro da nossa bolsa. Posiciona bem. A abinha já tá aqui dentro para o lado externo. Venho, posiciono aqui e passo a minha costura. Então, ó. Eu já vou ter essa costura aqui, gente. Que é o que chamamos de costura francesa. E eu vou ter a abinha também. Né? Que talvez fique assim um pouco mais... A gente fica... Ai, eu acho que não vai dar certo. Alterou um pouco a medida, certo? Da caixinha de leite. Altera. Por conta aqui, né? Então, você vai ter cuidado aqui de medir a sua caixinha de leite. Para fazer o mesmo tamanho em todas as outras. Cinco centímetros em todos os outros lados, certo? Faço a costura. Corta bem rente a minha costura, mais rente ainda. Aí, você vai desvirar aqui, ó. Lá para o lado externo. Arrumando bem, com muita paciência. E passa a costura aqui. Que vai ser o que? Escondendo, fechando um dos lados da caixinha de leite. Gente, isso aqui é bem mais rápido, mas eu estou fazendo bem detalhado para você. E o mesmo você vai fazer em todos os outros três lados, certo? Então, leva aqui na máquina e passa a costura aqui. Passei a minha costura, né? Deixa eu desvirar aqui com você. Para que você veja como vai ficando esse acabamento. Então, agora eu vou fazer, gente, de todos os outros três lados. E vou deixar tudo bem arrumadinho aqui. E já tenho um lado fechado. Certo? O outro, ó, ainda está todo abertozinho aqui. Então, vamos fechar o outro lado do mesmo jeito, tá, gente? O outro, ó, ainda está todo abertozinho aqui. E eu acredito que está um passo a passo bem bacaninha para você entender bem, gente. Olha só, tem abinha. Dá para segurar aqui na abinha, fechar. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de me dar um joinha. Se gostou muito, não esqueça de se inscrever. E deixar um comentário aqui embaixo para mim também, ok? Um beijo enorme. E fiquem com Deus.